Minha rapaze linda e maravilhosa, olha que doideira, hein? Rapaze, vamos agora fazer uma questão de química da UERJ falando agora sobre misturas de soluções. E aí? Pô, cabral, isso é difícil, né? Não é não, mané? Vamos jogar aqui na moral. Mas antes, minha rapaze, eu gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal e você mandasse esse vídeo no grupo da tua turma, porque eu sei que tá geral precisando de química, tá? E também, galera, deixa seu like, porque isso é importante, tá bom? Sem mais delongas, vem que vem, rapaze. Ó, a Cristola fala assim, para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions Na+, e K+, formada pelas soluções aquosas A e B, com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir, aí ele me deu aqui, galera, ó, solução A, solução B. Volume da solução A, 400, volume da solução B, 600. Soluto na solução A, KCl, soluto na solução B, NaCl. Concentração em mol por litro, do KCl, 0,1 mol por litro e do NaCl, 0,2 mol por litro. Aí ele fala assim, admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mol por litro corresponde a... Minha rapaz, sempre que você quiser calcular a concentração de um íon, e esse íon, ele literalmente está presente nas duas substâncias, nos dois solutos, tá vendo, ó, o Cl- ele aparece aqui, rapaz, ó, ó, ele aqui, ó, ele aparece aqui e ele aparece aqui, ó, tá vendo? Você vai aplicar, galera, jura, e vai funcionar essa fórmula aqui, ó. Concentração na solução 1, vezes o volume na solução 1, mais a concentração na solução 2, vezes o volume na solução 2. Isso vai ser igual, rapaz, a concentração na solução final, vezes o volume na solução final, beleza? Essa fórmula é extremamente importante, suave, galera. Então vamos lá, rapaz, quanto que vale a concentração de Cl menos aqui no KCl, na solução A? Vale também 0,1, sabe por quê? Porque pra cada KCl você só tem um cloreto ali, então se a concentração do KCl é 0,1, a do cloreto também vai ser 0,1, proporção 1 pra 1. Então você vai fazer assim, galera, ó, 0,1, tá aqui, ó, vezes o volume em 1, ó, você usou 400 mililitros, ó, então, ó, 400, pronto, mais, qual é a concentração de Cl menos na solução 2? Vale também 0,2, sabe por quê? Porque na fórmula do NaCl você só tem um cloreto. Cabral, se eu tivesse 2, aí seria 0,4, 2 vezes 0,2, entendeu isso, né? Então vai ficar assim, rapaz, ó, 0,2, vezes o volume utilizado aqui na solução 2, ó, 600, suave. Isso vai ser, rapaz, igual a concentração final, vezes o volume final. Se você misturou 400 com 600, então o volume final vale 1.000, beleza, minha rapaz, tranquilidade, né? 0,1 vezes 400, Cabral, quanto que dá isso aí? Isso aqui vai dar 40, ó, 40, mais 0,2 vezes 600, isso aqui vai dar 120, beleza? É igual, rapaz, a concentração final vezes 1.000, doideira, doideira. Rapaz, e 40 mais 120, isso aqui vai dar 160, pronto. Isso vai ser igual a concentração final vezes 1.000, beleza, minha rapaz? E aí você vai achar que a concentração final, então, vai ser 160 sobre 1.000. Quanto que vai dar isso aí, Cabral? Ah, doideira, né? Isso aqui vai dar 0,16 mol por litro. Ou seja, você vai ter 0,16 mol por litro de cloreto na solução resultante. Tem isso aí, Cabral? Letra A não, B não, C não. E aí tá aqui, ó, letra D de jeans. Suave, galera. É sério, sempre que eu quiser, minha rapaz, calcular a concentração de um íon que está presente ao mesmo tempo nos dois solutos, Cara, essa é a boa, minha rapaz, suave, e aí você faz sem problema algum, tranquilidade. Minha rapaz, ó, um beijo no seu coração, é nóis, valeu, rapaz!